Olá, meu nome é Chayane e eu vim aqui fazer um depoimento sobre o curso de imersão. Eu vou começar a atuar agora como consultora de alimentos, sou formada em engenharia química, então optei por fazer essa imersão para ter mais uma base de como começar a atuar e particularmente esse curso me ajudou bastante assim, que além da Maiara explicar para a gente sobre a parte de legislação, uma parte técnica, as visitas, ela foca bastante também no curso na imersão, como a gente deve tratar as pessoas, que cada pessoa é diferente e não basta só a gente chegar no ambiente de trabalho delas e simplesmente dizer que isso é certo e isso é errado, a gente tem que saber conversar e todas essas dicas que ela dá para a gente na imersão certamente vai ajudar a ter sucesso nessa nossa consultoria e futuramente a gente conseguir ter mais clientes e conseguir divulgar o nosso trabalho da melhor maneira. E também ela explica muitas coisas, é um curso muito completo, desde marketing, gestão de pessoas, contrato, parte de legislação, é um curso bem completinho mesmo, me ajudou e está me ajudando e eu estou indicando para todos os meus colegas de profissão que estão optando em seguir essa carreira.